E hoje eu quero falar sobre os sonhos e o verdadeiro eu. Como assim verdadeiro eu? Quando que o verdadeiro eu se apresenta, né? E existe um verdadeiro e um falso eu? Existe, é isso que eu quero explicar para vocês, tá? Na verdade nós nascemos sem travas, nascemos bebês, né? Nascemos sem nenhum nível de razão ou de percepção racional do mundo. É lógico, né? Essa racionalidade vai se desenvolver a partir do nosso nascimento, bem devagar no começo, né? E a partir de um certo momento isso deslancha, especialmente a partir lá dos seis, sete anos de idade para frente. Mas até os cinco, seis anos de idade, na primeira infância, nós somos ali puro sentimento, puro emoção, nós somos pura sensação, é o verdadeiro eu que está presente ali. Mas esse verdadeiro eu, com a sua essência divina se manifestando, ele infelizmente ele normalmente não é respeitado pelo mundo adulto, ele normalmente não é respeitado porque o mundo adulto, também chamado na psicologia de superego, o superego, o aspecto das regras do mundo, ele quer fazer aquela criança ser bem adaptada. Então ele vai trabalhando em você através da cabeça dos nossos pais, avós, de quem cuidou da gente, ele vai trabalhando a cabeça de cada um de nós, foi assim conosco enquanto crianças, né? E aí você tem que aprender isso também para saber lidar agora com seus filhos pequenos, se você tiver ou desejar ou desejar ter, né? E para quem já teve, entendeu o que aconteceu, né? É claro que cabe a cada um agora ir atrás de recuperar a si mesmo, né? A gente não tem que se culpar porque fizemos o melhor, né? Como pais e mães, cada um fez o seu melhor. Não é para culpar-se, mas é para compreender o que acontece nesse processo da educação. Então, na realidade, turma, na primeira infância, nós somos completamente essência, aflorada, nós nos comportamos enquanto bebês ou na primeira infância, né? Com dois, três, quatro, cinco aninhos, nós nos comportamos predominantemente ali de uma maneira natural, espontânea. O que sentimos, mostramos, o que sentimos de prazer ou dor, de bem-estar ou mal-estar, de felicidade ou infelicidade, isso tudo é demonstrado muito naturalmente, muito espontaneamente e o adulto, às vezes, até tem vergonha alheia, né? Porque vê a criança ali sendo tão espontânea, é rir daquela criança, mas rir quase de nervoso, de falar, puxa, se fosse eu, eu estaria morrendo de vergonha, porque o adulto já encapsulou, encapsulou a sua criança interior, né? O adulto jogou a sua criança interior lá para o seu inconsciente. E aí que eu quero explicar hoje para vocês o mecanismo do recalque. Vamos entender isso? Acho que é bem interessante para todo mundo entender o mecanismo do recalque, né? Então, toda aquela naturalidade, aquela espontaneidade que você tinha quando era uma criança pequena, um bebê, né? Ou uma criança ainda na sua primeira infância, vai sendo sufocado, você vai sendo sufocado, né? Então, esse lado nosso infantil, digamos assim, natural, espontâneo, ele vai sendo socado ali, né? Para falar uma palavra bem, bem, bem que tem a ver mesmo, porque é uma coisa agressiva, sabe? É autoagressivo, o mundo agride essa criança e você acaba acostumando-se a se autoagredir, porque você tem o lado adulto também em você sendo desenvolvido, o lado racional. O lado racional adulto vai sufocando a criança. Esse lado, né? Da criança interior sufocado, gera todos os nossos recalques. Então, os recalques são energias poderosas, né? O nome para isso na psicologia é pulsão, são energias poderosas que ficam armazenadas de uma maneira agressiva no nosso próprio inconsciente, mas que voltam à tona em sonhos, né? Então, os nossos sonhos são manifestações dessa criança interior, machucada, ferida, muitas vezes, ou que teve seus desejos podados, né? Não pôde se realizar. Então, os sonhos mostram desejos, os sonhos mostram também desejos e os aspectos do mundo, do superego, né? Reprimindo esses desejos. Você sabia que quando você tem, por exemplo, um pesadelo, o pesadelo você sabia que ele é uma mistura, né? Porque quando você tem um sonho de liberdade, um sonho que você realiza, teus sonhos, ele é gostoso, ele é prazeroso, certo? E é uma forma da tua mente se manter sã. Então, os sonhos fazem você realizar desejos que você aqui não consegue realizar, não se permite, não pode, porque as regras da família, do mundo não te permitiram e você incorporou essa proibição, você incorporou esses limites, essa autorrepressão. Mas aí, gente, você sabe que o que que é o pesadelo do ponto de vista psicológico? Do ponto de vista psicológico, porque tem a parte espiritual, né? Isso eu sempre explico pra vocês que o pesadelo do ponto de vista espiritual é normalmente um indicativo de experiências obsessivas espirituais, né? Umbralinas em viagens astrais. Mas quando tiramos essa parte, essa parcela das experiências e analisamos os pesadelos como sonhos ruins mesmo, que são, o pesadelo, ele nada mais é, senão uma mistura do desejo que você quer realizar, porém a repressão do mundo, o superego já incorporado na consciência. Então, o pesadelo, quando alguém vem te perseguir, é a repressão do mundo, é o recalque acontecendo de novo dentro de você, sabe? Alguma perseguição. Quando alguém vem e tenta te matar num sonho, é tão tentando matar a sua liberdade de ser você, simbolicamente, claro, é a morte no sonho, né? Você não morre pra valer, claro, ainda bem, mas você, aquilo de tentarem te matar ou perseguir você ou te machucar, mostra a repetição dos padrões de repressão que você teve na infância, vindo do pai, da mãe, de um avô, de uma avó, na escola, por bullying, por um monte de experiências altamente repressoras. Então, todos os seus recalques, eles estão presentes no seu inconsciente e são extravasados através dos nossos sonhos, do ato do sonhar.